E aí pessoal, beleza? Estamos de volta com mais um vídeo, Vivo Fibra, hein? Dessa vez vamos ensinar você a trocar o IP do roteador da Vivo, o HGO Fibra, né? Vamos lá? Retro Games é na Red Games, compra, vende, conserta, jogos e muito mais, links na descrição do vídeo. Eletrônicos LF, eletrônicos em geral, o que você procura você acha aqui, link na descrição do vídeo. Muitos amigos têm perguntado como que se faz para trocar o IP do HGO, né? Como ele já vem com o padrão 192.168.15.1, né? O primeiro passo, muito importante, senão você não vai conseguir fazer a troca do IP. Você tem que tirar a fibra do aparelho, ok? Porque se a fibra estiver conectada, você não consegue fazer a alteração de IP. Então vamos lá. Configuração, rede local, endereço de IP do roteador, né? Ele vem com o padrão, como eu falei, 192.168.15.1. Isso é mais necessário para a empresa, né? Que tem o sistema já configurado lá dos servidores. E ele trabalha em uma outra faixa de IP. Então é aqui que você faz a troca de IP. Mas sempre lembrando, o cabo de fibra não pode estar conectado no HGU para fazer a troca, né? Vamos lá fazer a troca aqui. Vamos colocar 0. Salvar. Demora um pouco. Depois da reinicialização do aparelho, agora vamos tentar acessar, né? 192.168.0.1 Então, pessoal, já foi feito o acesso, hein? A alteração foi concluída. Mas vamos entrar aqui em configurações, né? Vamos lá. Configurações. Rede local. Olha, pessoal. A alteração concluída. Até aqui no DHCP. No endereço de IP do roteador. 192.168.0.1, né? Aí está o grande macete. É isso aí, pessoal. Muito simples, fácil e rápido. Se você gostou do vídeo, dá joinha. Compartilha e se inscreva no canal, hein? É nóis, Alain. Fui.